Pai Pai, eu venho aqui pra lhe dizer Vai ser difícil pra mim e pra você Mas chegou minha hora, eu preciso decidir Pois viver a teu lado já foi o bastante pra mim Eu vou partir Quero viver como bem quiser E arcar com as consequências que vierem Realizar os meus sonhos, as vontades, os ideais Traçar meu próprio caminho Sem ajuda de ninguém Andar sozinho Sozinho Eu fiz O possível pra te entender Entender Dar de tudo pra você Agora Você veio pra me dizer Está cansado de tudo Do que eu já te ofereci Que não quer me ajudar Pois se diz capaz E que vai partir Então vá Vá em busca de aventuras Vá E realize suas aventuras Dizendo Taltetando T갛 Tach 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 Ale Tach Tach Estou sozinho e desamparado Não tenho nenhum amigo do meu lado Sinto saudade de casa, do acontigo dos meus pais E se eu voltar agora, será que vão me aceitar e me perdoar? Será que hoje ele vai cantar? Não suporto mais um dia só em pensar Que ele pode estar sozinho, precisando de alguém E eu aqui estou partido, sentindo falta dele Também volto, eu te aceito Eu te aceito Eu sei Que essa história terminou bem Você É o fio perdido assim também O Pai É Deus que te espera como ninguém Pois você está perdido Vivendo longe da vontade de Deus Estou sozinho e aflito De querer encontrar a salvação Então vem Ele quer te perdoar Vem Ele morreu pra te salvar É Jesus 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 Obrigado.